Caio Blá revela o segredo do sucesso do seu casamento. Gostei. Lígia e Júlio no início queriam falar, que falando aqui queriam saber se isso ia virar moda. Acho que tem uma probabilidade disso virar, porque estão juntos há quase quatro anos. O Caio e a também atriz Luísa Raiz revelaram que são casados e são vizinhos. Um mora do lado do outro, Pipo. É isso mesmo, é o seguinte. Eles moram em apartamentos separados, porém no mesmo edifício, no mesmo corredor. Vizinhos, assim, de porta. Em entrevista à revista, a JP Caio disse a gente é vizinho, é uma coisa muito erótica, acabei de ir lá pegar uma xícara de açúcar para o bolo. Já a Luísa falou, meus amigos dizem que é um sonho de casamento, porque se brigarmos, fechamos as duas portas. Eu quero saber, vocês estavam falando que ia virar moda, que ia virar moda? A Lígia disse que ela, de repente, faria, faria mesmo? Faria, sim. O negócio é condição financeira, né? Tá tão difícil ter um AP para comprar dois ainda no mesmo prédio. O que eu achei é que a gente matou a cobra e fez a bolsa mesmo. Por quê? A gente tem um casal desse nesta emissora, Brasil. E é um casal homoafetivo. Quem? Maurício Meirelles e o nosso desvendando cozinha da rua. O Raul Levos, eles moram, eles têm uma relação estável, de fato, e eles moram... Os dois, cada um no mesmo apartamento, o mesmo corretor no meio andar. Brincadeira da parte que a gente falou, diz que a Luísa Reis morava lá, e aí eles começaram a namorar, acharam legal isso, e ele foi lá e alugou. Tendo condições financeiras, eu achei bárbaro, porque você tem um pouco a sua individualidade, seu espaço e ao mesmo tempo estar do lado. Não sente toalha molhada, não sente o cheiro de pôr. Pia levantada, pia não, privada. Não sente cheiro mau hálito, assim, você não precisa, porque você pode dormir separado ali, ótimo, acordou. Eu gostei. Ela pode estar toda linda, diva, gostei. Eu curto essas ideias, assim, desses fetiches, dessas... Estou imaginando como seria a Carol num outro lugar com as crianças. Isso, o negócio do vizinho, dá um fetiche. E eu em casa, acho que é legal isso. E legal pra quem, né, cara parida? Porque ela com as crianças e você em outro lugar, ela estaria lá, ok? Não, mas eu tô pensando, não, imagina eu comprar um binóculo, ficar olhando a carota, mas dá a hora, entendeu? Passamos de jar, eu acho sexy. E descobrimos também mais uma coisa com essa notícia. Que o Caio Blá cozinha. Foi ele que falou, acabei de voltar com uma xícara de açúcar para fazer o bolo. Gente, o homem compra o apartamento do lado, leva o bolo quentinho, com manteiga e café. Caio Blá. E o casal é interessante. Ela é super inteligente, ela é toda engajada. Eu acho um casal cabeça. Ele também é super inteligente. Gosto muito desse casal. E o próximo que a gente vai falar agora, Pipolindo, é de um outro casal maravilhoso. É Fernanda Lima e Rodrigo Higoberts comem placenta da filha. É isso mesmo que você tá ouvindo. Vocês acham que eu tô falando essa história de comer placenta? O casal dividiu com o público durante o programa, bem juntinhos no GNT, momentos do parto da filha caçula. A Maria, realizado há mais de um ano. No vídeo, a Fernanda e o Rodrigo comem a placenta da filha. Sim, Pipolindo. Bela Gil tá fazendo escola. A prática de comer placenta é chamada placentofagia. E é muito comum nos Estados Unidos. Acredita-se que ingerir o órgão ajuda a prevenir a depressão pós-parto e também a aumentar a potência do ferro no nosso corpo. Os médicos brasileiros, eles alertam pro perigo de contaminação.